Olá pessoal, tudo bem? Há poucos dias o Boticário lançou uma nova coleção da Intense, que é a coleção Cats Que são esses produtinhos aqui, eu não tô com toda a coleção aqui, mas eu tenho alguns produtos pra mostrar pra vocês E se você quiser conferir um pouquinho mais dessa coleção, é só continuar assistindo o vídeo Mas antes, roda a vinheta! Então pessoal, a coleção Cats tá incrível, gente, eu fiquei louca Eu fui na loja falando assim, vou conhecer a coleção e aí comprei Não acreditei porque, gente, era tudo muito lindo, tudo muito fofo E eu comprei essa super legal, sabe? A coleção é composta por uma bolsa de gatinho Um perfume, dois esmaltes, três batons, um delineador duo, um lápis duo, um blush, uma paleta de sombras E eu acho que é isso A coleção é enorme, eles fizeram bastante itens legais E eu comprei quatro itens que eu adorei E assim, gente, eu fiquei louca por esses itens E eu vou começar mostrando o meu favorito Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou louca por demaquilante, né, gente? E sim, eu não posso ver um demaquilante de banho que eu quero testar pra ver se é bom E foi o que o Boticário fez Então, gente, o demaquilante é super fofo Ele vem nessa caixinha aqui E, aliás, toda a coleção vem nessa embalagem escondazinhos de gatinhos E é super fofa, sabe? Dá vontade de comprar só pela embalagem, não vou negar E eu fiquei louca por esse demaquilante Porque além de ter vivido essa embalagem super fofa, né? Que é essa daqui Ele é rosinha, bem clarinho E ele faz muita espuma E o cheiro, gente, é aquele cheiro Sabe aquele protetor de criança, de uva? Eu não sei se ainda tem pra vender Mas aquele protetor é mais ou menos o cheiro disso aqui Só que esse aqui é um pouquinho mais fraquinho E ele é muito, muito bom Assim, ele faz bastante espuma Ele é como se fosse um sabonetinho, sabe? Então você passa, ele faz bastante espuma Eu já usei, eu gostei bastante do resultado Se vocês quiserem, eu até posso fazer resenha aqui no canal Mas eu achei muito legal E acho que me custou uns de 20, 27 Por aí Mas ele é muito legal E fora que vem nessa embalagem super fofa Eu adorei o produto, gente Achei que valia super a pena esse demaquilante O outro produtinho que eu comprei Foi a paletinha de sombras Gente, essa paletinha tá incrível Até a maquiagem que eu tô usando É... dessa paletinha E eu achei muito legal Porque é bem versátil, sabe? Ela tá custando, eu acho, em torno de uns 50 53 reais, essa paletinha Mas ela é incrível Vem com maquiagens, assim, super dia a dia, sabe? Exceto pelo verde, o azul, vocês vão ver Mas o restante é bem dia a dia Dá pra você fazer várias makes legais Então a paletinha é essa daqui Vermelhinha, linda E vem assim dentro Vem com um pincelzinho E essas são as sombras Assim, gente O preto é super pigmentado E eu não tô nem com fixador nada, ó Vou pegar esse laranja aqui, lindo Também, ó É super pigmentado E assim, gente, é muito legal Esse amarelinho parece tipo... Ele tem um brilhinho como se fosse meio dourado Ele é muito legal também E o rostinho eu tô até usando também nessa... Nessa minha maquiagem E assim, gente, eu achei que os tons são bem neutros Apesar de ter duas cores aqui bem vibrantes Eu acho que os tons são bem neutros E eu acho que fica muito legal Pra fazer várias makes Por isso que eu comprei Eu falei, caramba, é bem versátil Dá pra botar na bolsa E é um produtinho assim... Em compensação, se você ver preço É até barato Pensando que é o Boticário, né? Então é uma paletinha com várias sombras E por ser do Boticário de uma grande qualidade É um preço até legal É o próximo produto que eu vou mostrar pra vocês É o blush Gente, vocês lembram da coleção do Circo, né? Que eles fizeram aquele blush lindo Esse aqui tá tipo isso, sabe? Ele tão lindo quanto Que é assim Eu não me lembro o preço do blush Vou ficar devendo isso a vocês Mas a embalagenzinha quando abre aqui em cima É transparente, escrito Intense Cat E o blush é assim Super fofo Com esse desenho de gatinho E ele, gente Tem esse desenho de gatinho em marrom E as coresinhas brancas e rosa Então quando você mistura Ele dá uma espécie de rosado meio bronzer Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês Mas fica uma espécie de rosado meio bronzer E é bem legal assim pra fazer contorno Porque ele dá um iluminado bacana, sabe? No contorno Não fica aquela coisa muito marcada Então eu achei muito legal Eu experimentei na loja Eu super gostei E eu achei que é um produtinho que vale super a pena Além da embalagem, né? Isso é uma gracinha O outro produto, gente É o batom Eu fiquei louca pela coleção de batons Eles lançaram três batons Um nude Um laranja E esse que eu comprei Que é até o que eu tô usando hoje Esse vermelho lindo E a embalagem dele é assim, ó Toda linda, gordinha, sabe? Ele é bem gordinho Eu achei muito legal Eu venho com um desenho de gatinho aqui também Assim, gente A coleção veio bem personalizada, né? Então eu achei isso muito legal E a cor é assim Ele é muito, muito pigmentado Lindo E ele é um pouco sequinho Então ele fica meio mate Assim, não fica totalmente mate Mas ele fica um pouco sequinho Não é aquele batom muito cremoso E eu acho que ele dá um resultado muito legal Como vocês podem ver na minha boca Ele dá um resultado muito bacana Bem vibrante, assim E eu acho que pra estação que estamos É uma cor, sabe? Super coringa Até pra outra estação também Porque o vermelho tá sempre em alta Toda mulher gosta de sair com batom vermelho Quer dizer, toda mulher não Mas toda mulher fica linda de batom vermelho Mesmo você achando que não fica Porque dá aquele bocão glamuroso, sabe? Tipo, ah, cheguei É mais ou menos assim E eu achei lindo E é isso, pessoal Esses foram os novos produtinhos Da coleção Cat de Intense Ou Boticário Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem resenha de algum específico Aqui no canal Deixa aqui nos comentários Fala pra mim se vocês querem Se vocês querem sugestões de make Com essa paletinha Ou a resenha do Demaquilante Eu espero muito que vocês tenham gostado de tudo E se você gostou, ó Clica muito, muito no gostei Pra mim, se você ainda não é inscrito no canal Aproveita pra se inscrever E fazer parte do nosso grupo aqui no YouTube Um beijo, meus amores E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!